O Caio faz essas missões, né? Cachorro encontrou o ladrão, a pista está quente, por favor ajudem a pegar o cachorro. Cachorro quente. O poder da horda. O focinho de cachorro detectou o cheiro de ladrão e deve morar ali. Fica num lugar nordeste com muitos cactos. Recupere que foi roubada a Alteza. Você me desencontrou? Então tá bom, eu vou dar receita, chega mais. Vai fugir de novo. Ah, achou mesmo que eu ia entregar? Mas que pena. O Cachorro vai ver o que é bom, como ele usa roubar todas as garotas. Adivinha só, vou usar tudo contra ele. São estéricos... não, fãs estéricas. Esses caras estão procurando uma namorada pro Cachorro. Cachorro, eu te amo. Eu quero me casar com você. Não, me escolhe. Eu quero que você... Eu quero... calma. Eu que vou casar com ele. Eu, 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 eu... Caramba, tantas opções Mas esses dois aí, acho que nenhuma é boa Calma É, mas esses dois aí, acho que nenhuma é boa o bastante Como ousam nos julgar assim? Vamos pegar eles Cadê o amor? Ih, cadê o amor? Foi pra casa do caralho Ih, cadê o amor? Foi pra casa Ok, foi fácil Pelos meus caninos, você derrotou uma horda? Eu vou entregar, só não me machuque Preciso de entregar a receita Calma É aqui mesmo, né? Viajei por um segundo Você entrega a receita pelo cachorro quente Rapaz, os cachorros quentes se tornaram ao mundo Se recompensa a guarda Invocador de tempestade Nos encontraremos novamente, Alteza É inegável Como o cachorro quente É mais gostoso quente É, tá Oh meu pai Ah, mas essa missão é um level 80? Um trabalho delicado Exige um verdadeiro profissional Ajuda o cachorro a encontrar um Meowstricuca Ultrapassando limites O cachorro é um mestre de armas Não de culinária Mas o cachorro conhece o mestre cuca famoso Entregue a receita a ele Alteza e a fará para o cachorro Ultrapassando limite Onde é esse troço aí da... Isso Caralho Ok, vamos lá, né? Faltam quantas missões que eu não vi? Faltam oito Fazendo essa eu vou faltar sete Fazendo a oito eu vou faltar seis Pô, a seis Seis é bastante coisa ainda, hein? Receita lendária de cachorro quente? Mas que desperdício É, mas tô devendo um alcaturro Me dá aqui Então, Dom, Ransal Você entrega a receita para o Ransal Eu posso até fazer Mas preciso da porcaria da minha espátula O monstro gosma comeu ela É uma dessas É só destruir todas as areias de gato E recuperar minha espátula Correu tudo Você pegou a espátula do Ransal É boa Uai Mas eu não peguei ela como item Item, né? Equipável Você entrega a espátula ao Ransal Na verdade Até porque eu tinha que entregar pra ele, né? Viajei Brilhante Esperem aqui Não vai demorar Ele tá pronto aqui Levem Ransal Bem Vocês não vão vir tentar Domar ele de mim, né? O cachorro nunca vai botar as patas nisso Vocês não comeu o cachorro quente, lendário? O que que Eu me sinto Invencível Super salada Caesar Ok Eu ouvi isso tudo Venham aqui Aqui Vocês dois Pra sorte de vocês Eu fiz mais É só pegar Suas cabeças Suas cabeças De ração Ransal Entra o cachorro quente Lendário Bem Adeus Agora vai Eu tô fazendo As massas E embora Cachorro Cachorro Chegou pra garantir Que ninguém Obre o cachorro quente Ou chegou tarde Você entrega o cachorro quente, lendário Para o cachorro Cachorro sente o poder Desse cachorro quente Potencial é ilimitado Esperem aqui Cachorro só precisa de 5 segundos É, foi 100 segundos Cachorro voltou O cachorrão Ah Cachorro consede Arma suprema Inspirada pelo grande Cachorro quente Cachorro tem uma dívida Com você A malteza Que o cachorro quente O proteja sempre Nível 96 Vamos fazer o seguinte Aqui agora Então Vamos terminar Tudo que tiver Em aberto Aqui pra fazer Eu tenho que lembrar De esperar Primeiro sair Essa missão concluída Né Desse lado Eu acho que eu fiz tudo Correto Correto Fiz tudo mesmo Tem um Catulo ali Né Será que dá Que eu consigo matar O Catulo agora? Né Tchau 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 Aí pegou! Nem vi. Ficou difícil, né? Aí, 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 aí... Ai! Que canalha! Pronto, eu já revivi já. Bom, um tentáculo tá quase morrendo. Um tentáculo foi, nice. Um tentáculo foi, né? Foi também. Passamos de level. Nossa, essa magia de fogo é bem roubada. Coragem e zero. Mais 75% de vida. O que que são essas ruínas aqui? E você tenta. Bom, isso é a prova, blá, blá, blá. Ok. Eu apelo pouco, né? Tranquilo. Esse fade-out aí de branco sempre dá uma incomodadinha. Eu não vejo a menor necessidade de me transportar para o mesmo lugar. Sei lá, eu acho esquisito. Dá uma certa incomodada. Aí aqui agora, né? Eu tenho a impressão que pelo menos deve ter umas duas magias que eu não aprendi ainda, né? O ponto seria... Onde estão essas duas magias, né? Se tem duas magias que eu não aprendi, onde estão? E sete missões que eu não completei, velho. Muita coisa, né? Onde estão essas coisas tudo? Vou ter que matar essa desgraçadinha aqui. Ah, essas ruínas. Quantos combates dessas coisas eu vou ter que enfrentar, né? Onda 2. Última onda. Vai no meio, vai um dragãozão no meio. Não. Eu não saio daqui 98, né? Não. E do outro lado também? O tesouro é seu. Tá. Catana roxa. Tá, agora que foi tudo... a alta é aquela caverna ali a tumba do lobo sei lá a missão aqui para fazer eu acho que aqui não 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 e é onde que estão as missões que faltam em as questões né a tumba do lobo está trancada inclusive como é chato hein a ruínas trigínita Nossa, que primeira onda complexa Difícil, né? Segunda onda Muito complicada também Quase me matei Quase me matei Eu não posso abrir baú com o outro morto, é? Não, reviveu Traz do mago de fogo Menos outra masmorra Não Assim, a gente tá progredindo, né? Não dá pra dizer que não Labirinto, barata tonta Tô ficando em círculos assim, é? Que nem uma barata tonta Basta Basta aí Eu vou só tampando tudo porque eu ia saber é o meu carmesim esse é o meu carmesim é mó forte tá lá liberei o baú de novo a katana roxo concluiu mais uma masmorra não tem missão lá não tem missão aqui não tem missão em lugar nenhum tem aquela caverna da lápide ali caverna dos cactos eu acho que eu sei como abrir aquela caverna ali que tá trancada parando pra pensar aqui agora é uma das outras chaves do dracov provavelmente só que eu tenho que pegar numa caverna lá embaixo eita parece que eu não esperava oi tem um negócio aqui calma tá invocando mais cacto ou tô ficando maluco? tá pensando em matar os pequenininhos primeiro pra não ficar mexendo o saco e depois matar a maior né mas puta merda ó tem três cactos não, ela tá invocando mais ai carai esse tempo todo lutando meio à toa 10 after depois depois E aí, tomei 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 Nossa, morri Ah, velho, eu tinha tirado tanta vida do cacto O quanto de dinheiro? 18 mil, né? Tá, vamos Fazer o seguinte aqui Vamos apelar de volta Não queria, né? É, mas... Pode ser o jeito É caro pra isso, né? Eu passo isso daqui Aqui não dá pra ver como fica, né? Tá, upa mais 9, tá, da vez que eu upo Esse aqui upa mais 12 Mas toda vez que eu upo Por exemplo, upei uma vez mais 6 É, continuou mais 6 Isso aqui ficaria bem forte Mais 9 vezes 30 Dá 270 Passa disso Ao mesmo tempo isso aqui tá pegando mais 12, né? Eu podia Tentar fazer outra dungeon Até ficar mais forte As outras dungeons até ficar mais fortes Pra poder depois passar daquela ali Poderia, mas... Não vou, né? Caverna dos cactos Caverna dos cactos Passa de leva pro 98 Foi Nossa, a diferença É, eu fiquei bem mais forte assim, né? Por mais que também dei sorte de passar de level E aí resetou minha mana Eu fiquei bem mais forte assim Pô, mas é infinito isso Vontade zero Mais 75% de magia Sangue real desperta Vosso poder interior Excelência, uau Que isso faz? Ah Faz cem mana Nossa, uma gasta muito mana Interessante, né? Uma gasta muito mana, né? Toma aí O que que diz isso daqui? Aqui é a casa da mãe dos cactos Voltem Bom Mãe dos cactos foi com Deus Tumba Aterriêzante Aterriêzante Aterriê, né? Porque Aça de cachorro, né? Nem sei como pronuncia, na verdade, né? Ai Ele não desviou da Kiryota Ele não tomou a Kiryota, né? A armadura de bater do nosso Pensei que era a primeira vez Que eu tinha pego Ah, ia ser bom Se fosse a primeira vez No caso, não é isso? Porra que agora você me fodeu, hein? Aí foi Finalmente Essa magiazinha de fogo é muito roubada Opa Ah, tem aquele baú ali Eu ia falar Opa, não acabou o lugar ainda Mas Tinha esse baú ainda, né? É, agora acabou Vamos lá Tá, vamos lá Aqui foi Foi Ah, tem aquela Nossa, aquela dungeon ali Embaixo, né? E uma outra Que é a missão ali Deixa eu ir naquela missão O foda é que Pô, cara Em teoria Falta muita missão Pra eu fazer ainda, né? Aí Onde que estão Essas missões? Porque Os banidos Estão me vendo? Finalmente Preciso saber Por que estou preso aqui Podem me ajudar? O filhotinho Então Eu tô preso aqui Já tem um tempão E vocês são os primeiros Que aparecem Tá vendo aqui Esse sinal? Acho que foi Aikido Que me aprisiona Aqui Tem alguma coisa Por aí Com a mesma Presença mágica Desse sinal Sinto que tem Uma no formato De bola Vou marcar aqui A região Pode aparejar Pra mim? Encontro a bola Na região marcada É, todos esses bichinhos São umas bolas, né? Ou eles são mais Ou são menos bola? Aqui Você pega Uma bola velha Nem precisava Matar os bichos Capitão Level 98 já Não faço Chegar no level 100, né? Tranquilo Sem nem sombra De dúvida Você segura a bola Espera Isso é Meu rei Meus soldados O encontraram Ele está escondido aqui Eita Olá, jovem Não precisa ter medo Eu vim resgatá-lo Rei misterioso O que é isso na sua pata? Uma bola? É o seu brinquedo favorito? E dá aqui Vou guardar pra você Sinto muito pelos seus pais Agora é melhor tirarmos você Desse caos Não precisa se preocupar Eu cuido de você Tantos brinquedos Mordiscáveis Essa era a minha memória Perdida Então eu era um órfão Mas o rei me adotou Hum Ah, espera Olha só o sinal Ele mudou A gente deve estar fazendo Uma coisa certa E tem um baú esquisito Aqui também Por que não abre? Capuz ninja Vou ver se farei De mais alguma pista Estou esperando aqui Não tem jeito, né? Ah, fiz mais uma missão Nossa, estou praticamente Lá no 99 Aparejei mais uma presença mágica Preciso de ajuda Essa presença mágica Parece um capacete De metal especial Enfim, eu marquei o local Pra vocês Vamos pegar Olá, sejam bem-vindos Na minha loja De capacetes temporária Como posso ajudá-los? Estou procurando Um capacete especial Esperem aí Então Esse capacete aqui Eu juro que já vi Ele se mexendo sozinho Viu só? Eu falei, não falei? Vocês vão ter que correr Atrás dele Ok Ok Isso sim é luta, né? Eu sou muito roubado Eu sou muito roubado Ganhei uma conquista E chegar no level 99 Você pega o capacete Será que eu não upo mais A partir de agora? Você segura o capacete Ah, isso era daquela época Aqui, esse capacete Aguardeceu Você conquistou Sua posição de comando Com a sua força Eu sabia que você tinha Potencial pra lutar Pela causa Lembre-se Eu te acolhi Você especial Rufus Sua lealdade É a mim Ah, Rufus Ah, mais uma lembrança Entendi Parece que o nome é Rufus Eu era um soldado Formidável Que maravilha E olha só isso O sinal está crescendo Rufus me lembra Do Lufus Barra Rufus De Grand Chase É só pra você saber Aquela caixa maluca voltou É uma da tempestade Uh, legal Vou ver se farei De mais alguma pista Estarei aqui como sempre Não, pelo menos Dá pra pegar mais level sim Eu encontrei mais uma Presença mágica Estão prontos? O mágico A presença mágica Está agora dentro da tumba Vou marcar Me ajudem a pegar Isso daqui é uma tumba Que eu já fiz? Já Errei Caverna pegadinha Au Ok Morra Eu morri num negócio tão fácil Você pega o cajado Pelo menos eu não tenho Que fazer o negócio de novo A caverna toda Eu só saí Você segura o cajado Espera aí Esse cajado era daquela época Meu rei Um dos magos Intinerantes Deu a ele um cajado De presente hoje Disseram que ele tem potencial Pra ser um mago O que? Ele perguntou alguma coisa? Ele andou perguntando Sobre o sinal Na cabeça dele Meu rei Você precisa contar Ele está aqui Curfus meu rapaz Esses magos não são confiáveis Vamos ter que verificar o cajado Vem Me dá aqui Confia em mim Vou guardá-lo pra você Vai ter mais missão Você nunca vai me desobedecer Não é mesmo? Espera Então aquela memória Revelou que eu sei usar magia? Hum Ok Acho que o sinal Está se transformando Em algum símbolo Armadura de batedor Preciso saber mais Voltem assim que der Eu vou estar aqui Claro Ah, level 100 Não deve ter limite de level não Ah, essa presença magia é poderosa Está próxima Preciso mesmo de ajuda Ou poderoso Deve ser a última missão Dessa daqui, né? Você sabe que quando eu digo perto É perto mesmo É tipo uma coceira no meu nariz Não consigo coçar Por motivos óbvios Mas talvez vocês possam Me ajudar a coçar? Você coça o nariz da caveira Ah, mas que coçada maravilhosa Espera A coceira mudou de lugar Agora está no meu Ou sei lá o que Por isso sem querer Ah, que delícia Que isso? Voltou para o nariz Ok, isso aí Não, espera Vontade de... Ah, 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 ah Atim Finalmente apareceu alguém Eita Eu estava aguardando Encontre uma forma De chegar até mim Ah, que essas pedras Não são suspeitas É brincadeira Ah, ah, ah O que é isso? O que é isso? Coitado do meu cachorrinho aí, toda hora morre. Eu sou meio que eu me caso com ele também, né? Cheguei. Eu não quero brincar com você, eu só queria te dar isso antes de ir embora para sempre. Escama de dragão. Mostra para o Rufus, aí tem que lembrar e ver a verdade. Essa prisão já me enfraqueceu demais, eu espero que minhas últimas palavras cheguem até ele. Mestre, me desculpe por não ter conseguido proteger você, perdoe-me por favor. Esses biscoitinhos são terríveis, onde vocês estavam? O que é isso na sua pata? Você mostra a escama de dragão. Ah, isso é uma escama de dragão? Calma, aí tem mais uma memória chegando. Calma aí, né? Você quer ir embora? Eu tirei tudo, você vai ficar aí lutar por mim. Todo o meu esforço para garantir que eu fosse tudo para você não serviu de nada. Espera, não foi isso que eu quis dizer. Para já com isso, você vai me obedecer. Ah, mas vai. Caramba, isso aí não foi um rugido de dragão? E por que o rei me pareceu tão malvado? Calma aí, agora eu sei que esse símbolo é esse. É o sinal do sangue dos dragões. Ah, verdade. Mas o que você está fazendo aqui? Corpo do velho mestre. Caraca, dois mil de armadura. Eu preciso de um tempo para refletir, acho que vou continuar aqui. Eu tenho mais missão com ele. Ah, espero que tenha mais duas missões, então. Sinto que a última memória está voltando. Rápido, preciso vê-la juntos. Precisamos vê-la juntos. O sangue do dragão. Eu comecei a lembrar de um monte de coisa do nada. Teve essa última memória. Eu acho que é bem importante. Ah, preparem as patas. Não, 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 não. Quietinho aí. Pensou que o dragão te fez poderoso? Você pode até ser o único da raça dos cães com o sangue do dragão. Mas não passe de um filhotinho leite com pera. Parece que não sou capaz de controlar você nem seus poderes, mesmo após todos esses anos. Não adiantou nada destruir a sua família. Não tem importância. Você está banido. Vou trancá-lo para que mais ninguém tenha acesso aos seus poderes. Vou diluir suas memórias nos seus pertences mais queridos. Desde que você não lembre de nada, continuará no seu banimento. Já foi tarde. Eles destruíram minha família só porque eu era o único cão do sangue do dragão. Queria que eu fosse a arma secreta dele. Reis deveriam ser bons. Olha só vocês. Você também tem sangue real. Com todo esse poder, você ficará mal como ele. Vou destruir você antes que isso aconteça. Não precisa não, amigo. Nossa. Obrigado por me libertarem. Com isso, estou livre do banimento. É uma espectral. Fiz 65 missões de 67. Agora, aquele momento que a gente olha no mapa, vai ver se a gente encontra mais alguma coisa. Ah, calma. Tem aquela dungeon aqui embaixo, né? Tem aquela outra ali, mas aquela outra está trancada. Eu acho que eu vou ter que pegar a chave lá no outro negócio. Tá, mas ainda tem uma dungeon aqui embaixo que eu preciso ir. Aqui. Aí, depois dela, beleza. Level 1. Caverna na lápide. Entendo por que é level 1. Por que é que eu vou matar os bichos só com o tiro da própria fase, né? Eu não preciso dar dano. Será que tem coisa... Não. Capuz ninja roxo. Mas tem coisa em algum lugar da fase. O problema é só onde, né? Tá aqui. Capéu de bardo. Tá, agora eu fiz 65 de 73 dungeons. Duas eu sei quais são que eu não fiz. Pra onde que eu tenho que ir? Tem essa dungeon aqui, caverna solitária, que ela leva 200, né? Tem a cova dos leões. Ai, tem uma missão ali, level 100, é verdade. Tava esquecendo essa missão level 100. Ah, daqui... Qual que é o teleporte mais perto daqui? Não existe, né? Não existe, né? Saudades de poderzinho de voo, né? O Gatulu matei, né? Ah, nem era tão longe assim, né? Nessa dungeon aqui, caverna solitária. É level 200, né? Corram, voltem. Ah! A solidão me corrói. Porque, caralho... Forte mesmo, né? Ai, 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 ai. Caralho, é apelação isso, né? Morri! Nossa, eu não pensei que eu morria numa só... Ah, velho, tava quase morto. Droga. É difícil mesmo, né? Mas dá pra ganhar. E aí 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 Porra Essa aqui eu tô melhor, né? Ufa, matei Level 103 Chapéu do Boboá Fé zero Traje do Bobo B Na verdade, eu esqueci que tem esses trajezinhos aqui, né? Coisa daqui dá muita magia Maneiros estão juntos O que eu tô usando dá 110, 892, 150, 150 Esse aqui tá level 12, né? Esse aqui dá mais dano e mais... Negócio, mas perde bastante armadura, né? É foda Será que eu tô mais forte assim agora? Não sei Pelo menos uma dungeon Tchau, tchau 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 Tchau